Jogue no Maracanã! Parece um sonho jogar no palco de duas finais de Copa do Mundo, né? Mas na Copa Flá Brasil 2022, esse sonho se torna realidade e se transforma em uma experiência inesquecível. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 22 de dezembro e todas as crianças entre 5 e 18 anos podem participar, mesmo que não façam parte das escolas de Flamengo. Vale lembrar que sócio, torcedor e alunos das escolas Flamengo possuem descontos exclusivos. Para mais informações, acesse escolaflamengo.com.br Mariana que está com 20 anos, o nosso Iago tem 21, a nova geração aqui do Remo do Flamengo. E eu já quero começar perguntando assim do início do Iago, né? O Iago também, muito jovem assim como Mariana. Como é que foi teu início no Remo, Iago? Seus primeiros passos nesse esporte? E também conta pra gente como é que foi sua chegada aqui ao Mengão. Eu comecei a remar em 2015, lá no Espírito Santo, Socapixaba. Quando eu era pequeno eu ia assistir as regatas do meu irmão, meu irmão era competidor também. E eu ficava olhando os barcos e tipo, imaginando como que o barco, você ia pra frente e o barco andava pra trás. Eu ficava muito curioso com isso. Até que quando eu fiz 15 anos, um amigo da escola chegou pra mim e falou, ah, tô fazendo Remo. Aí eu, ah, você tá fazendo Remo? Pô, sempre tive vontade de fazer ele. Ah, bora fazer junto. Aí eu comecei a fazer Remo, aí depois ele parou e eu continuei. Em 2017 eu fui competir o Brasileiro de Jovens Talentos, né? Pelo Álvares Cabral. E foi quando o Flamengo me chamou pra vir pra cá. Fiquei encantado assim, sempre foi meu sonho também. Vestir a camisa do Flamengo. É muito bacana também que a Mariana contou lá no Joias da Base, né? Se você quiser acompanhar depois Joias da Base com ela, tem aqui na Flá TV o vídeo completo. E você falou, né, Mariana, que você conheceu o Remo através de um projeto social. Foi no seu colégio. Conta pra gente o que você viu nessa apresentação lá, né? O pessoal mostrou. O que você viu que te fez se apaixonar pelo esporte, que fez você se encantar pelo Remo. Qual foi assim o detalhe principal? O Remo, eu não conhecia o Remo, né? A gente acabava confundindo com canoagem. Até hoje as pessoas confundem. E aí quando apresentaram pra gente eu vi aquele esporte com barcos imensos, barcos de guarnições com até oito pessoas. Eu achei aquilo muito incrível. Porque eram oito pessoas tendo que fazer exatamente a mesma coisa pro barco conseguir andar. Eu achei muito interessante. Sem contar que é um esporte muito diferente, como o Iago falou. A gente vai pra frente, o barco vai pra trás. A gente não vê pra onde a gente tá indo. Tudo isso, tipo, criou uma curiosidade. Aí eu quis ver qual era e aí eu me apaixonei. Queria puxar mais uma pergunta em relação ao Flamengo. O que foi que mais te impressionou aqui no Flamengo? E conta pra gente também se você imaginava um dia vestir a camisa do Mengão. Então, a primeira vez que eu vim ao Flamengo foi no final de 2018, pra um brasileiro. Eu ainda era lá do Sul, do Projeto Remar por Futuro. E sem dúvida o que mais me impressionou foi o tamanho do clube e o tanto de gente envolvida. Ter um clube desse tamanho, com tanta gente envolvida e tanta estrutura, tipo, tantos barcos, remos, é tipo, surreal. Tanto é que a gente veio aqui pra pegar barco emprestado. E eu nunca imaginaria estar no Flamengo, tipo, vestir a camisa do Flamengo. Mas, com certeza, quando eu pisei aqui eu falei, cara, se eu vier pra cá vai ser tipo um sonho. Tchau, tchau.